A Ilha do Sal acolhe na quarta-feira a 9ª Conferência para o Clima e Desenvolvimento em África, que acontece sob o lema Uma Transição Justa para uma Recuperação Verde e Azul Resiliente. A abertura do evento será presidida pelo Primeiro-Ministro, Lissas Correia Silva. O encontro decorre até sexta-feira, 17, em formato presencial e virtual por motivos de segurança sanitária face à pandemia e terá reuniões de alto nível que conta com a participação de vários membros do governo de Capverde e outros ministros africanos responsáveis pelos setores do ambiente, clima e desenvolvimento econômico. A conferência estará focada na recuperação do triplo-farto que sofrem atualmente os países africanos, tais como a pandemia da Covid-19, as mudanças climáticas e o impacto socioeconômico. Também o governo pretende discutir soluções para promover de modo resiliente o crescimento verde e azul, amigável do ambiente e sensível ao clima. O encerramento da conferência, na sexta-feira, ficará a cargo do presidente da Assembleia Nacional, Austalino Correia. E aí E aí E aí